Gostou? A minha perna. Mas não preciso tirar tudo, né? Tô pra filmar, mãe. O maior sacrifício pra dormir, gente, é que eu só tô conseguindo dormir de papo pra cima e eu não suporto, já tem mais de 30 dias. Olha o sacrifício pro meu pé, meu Deus do céu, tentando botar uma coberta, um apoio, tirando um pouco as ataduras porque tá repuxando. E aí, olha que coisa... Ai, gente, como é difícil, viu? Sacrifício. Bendito seja Deus, porque aí eu vou aqui tentar ficar de lado, mas não dá reggae. Tem hora que incomoda e eu tô tentando ficar de lado pra dormir e eu não consigo. Que coisa triste, né? Imagina ficar de papo pra cima o tempo todo. Eu tô com dízimo, hein? Eu tô com dízimo, hein? Eu já mexo os dedinhos. E aí, ó. Então, até agora, a próximatiência нет. Que a gente vai estragar primeiro. Entre todos nós, a gente vai fazer o mesmo realidade. Obrigado, irmão. Tais de passar a few senses. Obrigado. Pode desperdificar a few senses. Vão explorar perto do Arthur Bofens. P Baixada para lá. Você vai encorrar essa partezinha cinza pra lá, como se estivesse indo pra parede. Não tenha medo, fique tranquilo, não vai acontecer nada com sua cirurgia, tá bom? Só me ajuda. Eu vou puxar e você vai lá, vai. Um, perfeito, volta, volta. Dois, isso, movimenta lá o tornozelo. Volta, volta, de novo. Três, perfeito, volta. Volta, vai lá, quatro, volta. Por quê? Tá chorando, tá doendo, né? Cinco, volta. Vai, seis, mexe esse tornozelo, mulher. Volta, perfeito. Sete, empurra e empurra. Volta, vai lá, perfeito. Oito, empurra, empurra o elástico. Nove, ótimo. Empurra o elástico, empurra o elástico. Dez, só mais dois. Vai, onze. Não mexe aqui, ó. Quero o tornozelo. Mexi o tornozelo. Perfeito. É isso aí. Vai fazer mais dois, só porque dois fez errado. Vai, um. Volta. Vai lá, dois. Perfeito. Do? Não. Acho que eu... Relaxa, tá? Solta o pé. Agora você me ajuda. Pé de palhaça, pé de bailarina. Vamos lá. Um, confia. Dois. Três. Puxa, puxa. Quatro. Vai lá. Cinco. Seis. Sete. Oito. Roda o pé, não. Puxa. Nove. Vai, força. Onze. Devagar. Doze. Treze. Vai. Não tenha medo, não. Quatorze. Quinze. Vai. Dezesseis. Dezesseis. Tá tudo bem? Tá. Do? Nove. Dez nove. Vinte. Descanso. Entendeu? Aê, ó, que lindo. Três. Vai. Vai, Déa. Quatro. Perfeito. Tá ótimo. Vai, Déa. Cinco. Perfeito. Seis. Tá lindo, Déa. Vai. Ó, que angulação massa. Sete. Alongar de novo, Déa. Oito. Nove. Porra, Déa. Força. Vai mais, vai mais. Nove. Muito bem. Perfeito. A última. Força, Déa. Força, força, força. Mais. Já mais um pouquinho. Vai mais. Êêêê! Sem medo. Vem. Cadê aquele sorriso de felicidade? Bora, Déa. Perfeito Descarga toda, Dea 50% em cada perna Respira Show de bola Volta Olha o pezinho que a gente fez agora há pouco Pé de palhaço, pé de bailarina Deixa o pé mover Perfeito, Dea Vai lá Isso, garota Senta agora Sozinha, sem muleta Tira as muletas Apoio sem muleta nenhuma Sozinha Perfeito Mão na cintura Senta agora Senta, senta Senta Perfeito Uhul Perfeito Sem jogar o corpo na frente Vamos ver a sua coisa Perfeito Perfeito, perfeito, perfeito Vem Vem Pode jogar o peso na perna O peso normal O peso normal Normal Vem 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 Vamos andar normal Tá consolidado Não tem fratura E não tem guia Pode vir Perfeito Normal Perna Perna pra frente Perfeito 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 Vem Tá tranquilo Não tem nada no seu pezinho Faz a barroca Faz o circo Retorno Não, não se apoia Não tenha medo Vem Vem Se jogue não Não é de normal Precisa pular não Ó Mudada normal Vem Quero que você faça assim Com o pé Ó Quando ele estiver vindo Passada normal Isso Isso Perfeito Volta Vem Ó Pé normal Assim ó Plante doce Puxa Normalzinho Ó Vem Perfeito Tira a tensão do ombro Relaxa esse ombro Anda normal Vem Isso Tudo bem, né? Vem até aqui Isso Leva o palcanhar do chão Ê Puxa Boa Vem Tira a tensão do ombro Ó Não Ó Ó Ó Vem 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 Amei Amei que não tem nada Sem bota, sem muleta Em casa o tempo inteiro O tempo que for necessário Isso aí Tá bom, pô Tá bom todo, pode vir Diminui o pulinho, não vai doer Pode sentar aqui Sem muleta, sem nada Aos poucos você vai conseguir uma confiança Show de bola Faz a rolação Normal, confiança Não tem nada com o seu pé Say that Woohoo Pode ser lá Ação ambiental As pessoas respeitem a natureza E não tem com práticas como essa Eu sou o professor E da modelo Max Boa na cidade Boa noite Queridos amigos Do grupo Estou muito feliz Porque meu pé Já ganhou mais movimentos Ó E eu tô muito feliz Com a fisioterapia O movimento De dorciflexão Ganho de ADN Meu pé já está Não tô sentindo dores E tá menos inchado Gente O grupo Tentando não mancar Não é? Tentando não dar uma forma Mas ainda tô mancando Fazendo risco Vamos lá Vamos lá Treino de marcha Tornozeiro Tornozeiro Cinco meses Cinco meses De pós-operatória Vamos lá Ainda mancando um pouco Mas tentando não mancar Quase conseguindo Não sei porque eu tenho que arrastar Minha mente Fala pra arrastar o pé A fisioterapeuta Diz que não é pra arrastar o pé E manter ele Alinhado Olha Quase não mancando Namastê Que nós todos Possamos conseguir E que meu desânimo De achar que vou ficar manca Eu acho que é mais Da minha mente Então um pouquinho ainda Porque repuxa Doi Doi muito Meu pé tá ainda Não está 100% Ó Eu não consigo fazer o agachamento Só consigo até aqui Eu não consigo Me agachar Eu não consigo Só consigo até aqui O máximo que eu me agacho É aqui Eu não consigo ir pro chão Ó Não consigo Porque eu levanto o pé Ele não fica no chão E eu tento E vou Eu não consigo me agachar Ah E vou Ó Espero que todos estejam bem Eu consegui mais um avanço Ó Eu tô com Esse calçado aqui Essa bota Ela é super confortável Me ajudou a não mancar Ela tem um salto E ela Me ajudou realmente Eu tô conseguindo andar Vocês vão notar Que eu estou andando Não vou mancar Uhul Tô feliz Eu não tô mancando Ela ajuda Porque ela tem um salto Ó Gente Eu não estou mancando Eu não estou mancando Só um pouquinho Eu não estou mancando Eu não estou mancando Eu não estou mancando Eu não estou mancando